A moda e a inspiração católica foi o mote da Gala do Met, o baile solidário que acontece todos os anos no Museu Metropolitano de Arte, considerado um dos eventos mais glamorosos em Nova York. Katy Perry vestiu-se de anjo, Rihanna inaugurou a passadeira vermelha vestida de Papa e Madonna levou um vestido negro de Jean Paul Gaultier e uma coroa dourada. A religião e a espiritualidade marcaram toda a minha carreira e a moda também. Juntamos estes dois mundos e temos o casamento perfeito. E depois juntamos o Jean Paul e temos o trio perfeito. É um casamento sem dúvida. O tema foi levado à letra por celebridades do mundo do cinema, da música, televisão e moda, que não pouparam-nos acessórios e símbolos religiosos. Este ano a Gala do Met teve o apoio do Vaticano, que emprestou cerca de 50 peças da Capela Sistina para serem expostas durante a cerimónia.